Hoje eu tenho o prazer de receber um amigo meu, lá do Espírito Santo, que é um grande compositor, um grande cantor, que eu já gravei uma canção dele maravilhosa chamada Força do Amor, eu quis convidá-lo, porque eu regravei uma canção dele maravilhosa, fala de um amor que chega perto dele e acha muito estranho o jeito de ele andar, mas ele é gente, como todos nós, ele só tem um jeito diferente de andar, com vocês, meu amigo Elias Wagner, boa noite, tudo bem com vocês? Que coisa boa! Todo dia a mesma coisa, tudo era sempre igual, de repente ali na rua, num encontro casual Você perguntou as horas, meio sem jeito no olhar, dei um toque em sua mão, começamos conversar Falei dos meus sentimentos, que estavam presos por dentro Eu queria só um minuto, lhe falar Se essa curva se incomoda, uma cadeira de rodas É apenas o seu jeito de andar Mas isso não me faz um grande perdedor, nem tampouco estou fora de prova Eu sou um cidadão como o outro, qualquer de respeito como o mando das normas Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como um, talvez, mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como um, talvez, mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa, tudo era sempre igual Falei dos meus sentimentos, que estavam presos por dentro Eu queria só um minuto, lhe falar Se essa curva se incomoda, uma cadeira de rodas É apenas o seu jeito de andar Mas isso não me faz um grande perdedor, nem tampouco estou fora de forma Eu sou um cidadão como o outro, qualquer de respeito como o mando das normas Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como um, talvez, mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como um, talvez, mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa, tudo era sempre igual Feliz Que prazer, que honra estar recebendo você aqui hoje Você que é um grande compositor, um grande cantor, um grande amigo Pra vocês terem ideia, ele mandou 90 músicas pra mim Eu escolhi 30 Obrigado, parabéns E eu já gravei uma canção dele maravilhosa, Força do Amor, que vocês já devem conhecer E resolvi regravar essa música dele Com a participação dele, porque eu acho que merecia Não só por ele, mas por todas as pessoas que têm a deficiência que ele tem Que as pessoas possam acordar Né? Obrigado, chefe Obrigado Obrigado, parabéns Felicidades Felicidades Obrigado, parabéns a você Um abraço, minha gente Obrigado, parabéns